Minas, tudo bem? Aqui é a Vera, da página Luxos de Bebê e Bordados. Vim mostrar pra vocês esse kit do João Pedro, que acabou de ficar pronto. Como vocês já podem ver, ele é do tema de urso aviador. O urso aviador é um tema que ele tem alta já faz um tempo, e ele realmente é um tema muito bonito. Então, eu vim mostrar pra vocês esse kit, como que ficou. Aqui, essa mamãe, ela pediu quatro fraldas slim. A fralda slim, ela é com um barradinho só em volta aqui da fraldinha, toda em volta da fraldinha. Daqui a pouco eu já mostro elas abertas pra vocês. Aí, ela escolheu aqui quatro desenhos, olha só. Aqui não tá mostrando bem o tom do tecido, mas ele é um verde. Às vezes parece que é marrom, mas ele é verde. E aí, também ela pediu um jogo de fralda, uma fralda grande e uma fralda de boca. E esse desenho é o tema que uma outra mulher tá fazendo o kit de berço pra ela, que eu não faço kit de berço. Ali com o viésinho também, tudo em volta. Então, esse daqui é o mesmo tema do kit de berço dela, do nenenzinho. E aí, ela pediu essas quatro slim. Vou mostrar aqui pra vocês como que é essa fralda slim. Olha só. Ela é do material bem mais forte do que a fralda da Kramer. Então, ela vai uma camada só de fralda. Ela vai uma camada só. Aí, atrás, olha como é que fica. Atrás do bordado. Olha só. E ela é um tamanho bem bom, olha só. Pra uma fralda de boca. O tamanho que ela é. Ela é, como que eu posso dizer, é o suficiente esse tamanho pra uma fralda de boca. Um tamanho muito bom. E aqui embaixo no cantinho, o bordadinho. Que também não atrapalha, né? Não é um bordado muito grande pra não atrapalhar a função dela, que é enxugar. Então, esse daqui foi o kit do João Pedro. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho também na versão menina. E se vocês quiserem encomendar, ver mais fotos, vídeos. Eu convido vocês a tá me seguindo nas redes sociais. A dar uma passada nos outros vídeos aqui no YouTube. A dar uma olhada lá no Facebook. Tem um álbum só de bordados. Todos os bordados que eu faço, eu coloco lá. E me segue também no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse kit. Fiquem todas com Deus. E até a próxima.